Mr. Christiane ou Pan Sai, eu tenho Vindo sized E não deem Que r RDJ Comi Eu tenho Uma Amém. 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 de suas mãos, viu? É um instrumento de Deus, o nome dele. Aqui é uma das minhas lindas filhas da pele, viu? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos um dia, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência, já te partiu do ar Eu estou no meu jardim Tanquei a roupa, abri meu coração Devei minha raiz e fiz com minhas armas O grande adoração Senhor, não quero que os teus olhos Vê tão brilho Tu me fez amor Hoje, não quero que me se pegue Os estrelhos de te adorar Vem, Senhor, e me resgatar Todos um dia, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Brilho de essência, já te partiu do ar Eu te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, oh, vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E eu me resgatar Todos um dia, só pra te adorar Eu quero, eu quero ser teu bom perfume A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Nós vamos ler na segunda carta do Afonso Paulo, Ativante, lá no capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avalentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, calumniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes, afasta-te, vem, os irmãos podem sentar, glória a Deus, bom, aqui o Afonso Paulo faz uma lista, viu que lista terrível? Talvez você escutando essa lista, tem uma coisa aqui que até serve para mim, e eu só creio que ainda tem coisa aqui que serve para mim, imagina o mundo lá fora, as pessoas pela fora, então são coisas que estão ocorrendo hoje, todo esse tipo de pessoa aqui, existe hoje no mundo, e o mundo está nessa situação, hoje em dia os pais, aqui falou o que? Filhos desobedientes aos pais, é o que mais se vê hoje, os filhos não tem nenhum respeito mais pelos pais, o pai manda fazer uma coisa, ah, estou ocupado, está vendo que eu estou na internet aqui, está vendo que eu estou assistindo aqui um filme, está vendo que eu estou vendo não sei o que, não respeito mais, não tem mais respeito nem pelos pais, nem pelos mais velhos. E aí no nosso tempo de criança, não tinha matrícia não, não tinha retrogada não, não tinha gay pra ir nesse dia de hoje não, não tinha gay não, não tinha gay não, tem que eu era jovem, ela taca-me, vai vir e fala da gotinha, muito desmulheca pra ver, mas não pode, toma aqui, virar homem não, virar homem agora, isso é igual a samba, isso só apareceu, uns 30 anos pra cá, começou a aparecer, né, mulher, gostando de mulher, homem gostando de homem, e gente mexer com droga, as filhas, entrando fazendo os caras com as casas dos pais com o barrigão, com os pais com idade e filho, né, é o que está lá, e aí os filhos estão fazendo o que querem, pode descer pai e mãe, mas não, então vem aí, papai e mãe mais, e a Bíblia diz assim, filho, você quer se dar bem no mundo, quer se dar bem na vida, você quer viver um pouquinho mais, honra teu pai e tua vida, honra teu pai e pai, bom, você vai me acabar com os pais, porque eu dei aquele pai, não podia ter, né, mas vamos ver lá, nós vimos então a situação que está na terra, a situação que está no mundo, então é preciso fazer o que, a Bíblia diz lá no Salmo 96,3, diz que nós devemos mostrar, revelar aos homens, a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Deus ama todas essas pessoas que estão por aí, nas drogas, na prostituição, matando as pessoas, matando os próprios pais, matando os colegas de colégio, todas as pessoas, Deus ama essas pessoas, agora vamos lá, vamos Deus, não tolera o pecado que eles estão por aí, é uma fedor diante de Deus, é uma monjeira, é uma ofensa muito grande diante de Deus, então Deus precisa de pessoas que vão até essas pessoas, levando a eles a presença de Deus, levando a eles uma saída para essa situação que eles estão por aí, porque as pessoas não encontram isso sozinha, elas não encontram a saída, eles não conseguem enxergar como sair disso, olha eu fumei há muitos anos, fumava o que inteiro, era um cigarro, era louco, vivia cachaça, dois dedinhos de baiava assim, vivia cachaça purinha, era barboso, cabeloso, estava de calça jeans, esgotada, camiseta colorida, andava pegando carona com o mundo afora, então eu precisava falar de Deus, lá dentro de mim eu tinha sim a intenção, eu falava sempre assim, eu não posso correr sem ler a Bíblia, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas nunca tive uma Bíblia, minha mãe católica, minha família toda católica, naquele tempo, católico não podia ter Bíblia, era pobre Bíblia, os padres diziam assim, leigo, leigo, não pode ler a Bíblia, não vai entender nada, não pode ler a Bíblia, não se entendia nem Bíblia, era proibido, as Bíblia eram celebradas, não se inventavam elas em latim, ninguém entendia nada com a Bíblia, era que o povo não entendia mesmo, né, então era difícil demais, mas eu tinha vontade de conhecer a Bíblia, mas não tive oportunidade, e as que tira, ninguém mora, então eu precisava, e assim gente, tem um monte de gente por aí, as pessoas estão matando, roubando, mas não conhecem a Deus, lá no fundo eles desejam que você chegue lá, e só diga pra eles assim, como tem igreja horrível, só isso que faz mais nada, olha, eu morei nessa cidade aqui, quando eu cheguei aqui, em 1980, eu fui aceitar Jesus em 1990, passei 10 anos, trabalhando do lado de crente, morando do lado de crente, nunca, um crente me convidou a ver crente, nunca, 10 anos, deixa eu ver como é que é a situação, talvez lá do lado da sua casa, tem uma pessoa que está só esperando, você chegar e falar, vamos ouvir para a igreja hoje, está esperando, então Deus, Ele precisa de pessoas que queiram levar a mensagem de Deus para essas pessoas, que para que você precisava falar para as pessoas, você precisa de pregar, não, dá um testemunho, olha, eu era assim, e agora sou assim, Aleluia, Glória a Deus, você só precisa saber que Jesus está aí, por você, Glória a Deus, Ah, mas eu não lembro Hoje eu leio a Bíblia e não lembro E precisa lembrar pra quê? Jesus disse, Espírito Santo Vos fará lembrar Tudo que eu vos tenho dito Você não precisa lembrar não Desde que o Espírito Santo lembrava você Aí você fica lá no futebol Na novembro Aí vai chegar uma pessoa e falar de Jesus O Espírito Santo vai lembrar o quê? Não, é 2 a 0 A pregação é essa Ah, não, fulano Você parou do marido e caiu pra fulano Que lá tem um gay que não se lembrava com o outro Você vai lembrar disso? Você não está levadinho Você está levadinho, se estupar o velho Vai lembrar o quê? O Espírito Santo vai lembrar você de quê? Só precisa ler a palavra Aleluia Verdade Bom O que vocês acham que um missionário é? Tem gente que acha que um missionário é maluco Missionário? O cara está empregado Tem bom emprego, tem família De repente, doidou Não, eu vou buscar um missionário Maluco, doidou Se chegar alguém na sua casa E começar a falar de missões E aí um filho seu, uma filha sua, falar assim É, eu vou buscar um missionário também Você não De jeito nenhum Você está maluco De jeito nenhum Pode não, de jeito nenhum